Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Em outubro, os brasileiros são convocados às urnas para eleger um novo presidente, governadores, senadores e deputados. Responsabilidade ainda maior em tempos de crise. Nesta reportagem da TV Assembleia de Alagoas, você vai saber mais sobre a diversidade do eleitorado do Estado. Essa diversidade que, na verdade, acontece em todo o país. Será que ela se reflete na composição do Parlamento? Passado o prazo para o alistamento eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os dados sobre o eleitorado de todo o país. Em Alagoas, o número de eleitores cresceu aproximadamente 9,6% em relação à eleição de 2014 e, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, as mulheres ainda são a maioria do eleitorado. Nesse acréscimo, a gente teve uma média nos números de 2014, porque continuamos na maioria mulheres, né? E esse ano a gente teve a novidade que foi a inclusão do número de transexuais, do nome social, né? E mais de 11 mil alagoantes que declararam ter algum tipo de deficiência, uma mobilidade reduzida. Que, para a gente, esse estudo estatístico é importante, porque a gente já sabe agora quais serão os focos das campanhas internas do Tribunal para a gente poder mobilizar o eleitorado já para a próxima eleição. Com relação ao grau de instrução do eleitor alagoano, os dados mostram que, do total de aproximadamente 2.188.000 eleitores aptos a votar, a maioria deles, 27,22%, possui ensino fundamental incompleto. Os que possuem ensino médio completo representam 17,8% do eleitorado, 14,93% têm ensino médio incompleto, os que apenas sabem ler e escrever são 13,98% e 11,66% são analfabetos. Os que possuem ensino superior completo, ensino fundamental completo e superior incompleto somam 14,41%. De acordo com a professora da UFAO e cientista política, Luciana Santana, apesar do nível de escolaridade do alagoano ter aumentado nos últimos anos, isso ainda não se refletiu nos dados sobre o eleitorado. Quer queira ou quer não, hoje a gente tem ainda muita concentração de renda que influencia nas características do nosso eleitorado. Então, a gente ainda tem hoje problemas sérios na educação, na educação básica, eu diria principalmente, no ensino superior, o processo de interiorização das universidades, tanto a estadual quanto a federal, é um processo recente. Mesmo assim, quando a gente compara com os dados anteriores, já existe uma melhoria nesses indicadores. Luciana acredita que no dia do pleito, cada eleitor deva fazer suas escolhas de acordo com as necessidades que ainda não foram supridas. O que um eleitor com nível de escolaridade baixo, ele precisa ali? Então, as pautas desse eleitorado é diferente daquele eleitor que já tem um curso superior, que já está inserido no mercado de trabalho. Então, isso pondera também o peso da qualidade do voto. Eu não vejo problemas em termos de decisão. Existe uma adequação à realidade. A professora ainda falou sobre o baixo número de mulheres candidatas, mesmo sendo as mulheres a maior parte do eleitorado. A gente vê como um problema, na verdade, a representação do voto no Brasil em termos de gênero. Isso também acontece no âmbito nacional, onde a gente tem quase 52% de mulheres. Esses dados em relação a Lagoas estão muito próximos a essa realidade. É necessário a gente pensar que essas mulheres também têm pautas específicas. E elas precisam, de alguma maneira, serem representadas da forma mais adequada. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral definiu novas regras para as eleições. Entre elas, o uso do nome social por candidatos transexuais e a reserva de 30% do fundo partidário para as candidaturas de mulheres. Veja os detalhes na reportagem da TV Câmara. No próximo dia 7 de outubro, os brasileiros vão às urnas eleger presidente, governador, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Para os cargos de presidente e governador, existe ainda a possibilidade de segundo turno no dia 28 de outubro. Como já é de praxe, a cada eleição, o TSE divulga um conjunto de regras que devem ser seguidas por candidatos, partidos políticos e pelos eleitores. Vamos ver agora quais serão as principais novidades para o pleito de outubro. Pela primeira vez, o candidato poderá concorrer utilizando o nome social, de acordo com o gênero com o qual ele se identifica, masculino ou feminino. Outra regra nova é a possibilidade de autofinanciamento, que permite aos candidatos financiar 100% de suas próprias campanhas até os seguintes limites. Presidente da República, 70 milhões de reais. Governador, de 2 milhões e 800 mil reais a 21 milhões de reais, conforme o número de eleitores do Estado. Senador, de 2 milhões e meio a 5 milhões e 600 mil reais. Deputado federal, 2 milhões e meio. Deputado estadual e deputado distrital, 1 milhão de reais. Outra novidade nesta eleição é o aplicativo e-Títulos, que permite acessar uma via digital do título de eleitor por meio de smartphones ou tablets. O aplicativo pode ser baixado nas lojas da Apple Store e Google Play. A vaquinha virtual é outra inovação que vai permitir ao candidato arrecadar fundos pela internet. As doações de empresas estão proibidas desde 2015. Portanto, só pessoas físicas podem doar até o limite de 10% do rendimento bruto que elas obtiveram no ano anterior. O TSE também decidiu que os partidos políticos deverão reservar pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral para financiar candidaturas femininas. O mesmo percentual também vale para o tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. O Brasil hoje ostenta posições vergonhosas no ranking de participação política das mulheres, de sorte que essa decisão, primeiro do Supremo Tribunal Federal, determinando a aplicação de pelo menos 30% dos recursos do fundo partidário. E depois do Tribunal Superior Eleitoral estendendo essa decisão do Supremo para os recursos do fundo eleitoral, isso garantirá para as campanhas das mulheres, certamente, mais de 600 milhões de reais. Me parece a decisão mais relevante, que provavelmente irá mais contribuir para a eleição das mulheres. Outra novidade dessas eleições, mas que não faz parte do pacote de regras estabelecidas pelo TSE, é a cláusula de barreira. O mecanismo foi aprovado pelo Congresso no ano passado e determina que, para ter acesso aos recursos públicos e à propaganda na TV e no rádio, os partidos terão que obter ao menos 1,5% dos votos válidos em nove estados, chegando a 3% em 2030. A medida, que promete reduzir o número de partidos com representação no Congresso, foi bem recebida pelo governo e pela oposição. A lei Maria da Penha completou 12 anos, mas os índices de violência contra a mulher só aumentam. No país, são registrados 600 casos de violência doméstica por dia e mais de 20 feminicídios por semana. A importunação sexual, que é outra violência que as mulheres sofrem cotidianamente, pode se tornar crime se a Presidência da República sancionar um projeto de lei que foi aprovado aqui no Congresso. Veja na reportagem da TV Senado. Angelina, Letícia, Roberta e Verônica. Todas já foram vítimas de importunação sexual no transporte público. Estava muito cheio o vagão, eu estava em pé, segurada naquele corrimão, e algo passou a me incomodar, só que estava tão cheio, eu nem percebi. Eu pensei que era uma bolsa o tempo todo tocando em mim, mas não era uma bolsa, era um homem. O ônibus não estava nem lotado. Novamente ele passou em mim, aí eu comecei a ficar irritada, porque eu falo pelo menos duas vezes. E na terceira vez, eu simplesmente falei, você sai, eu comecei a gritar dentro do ônibus, aí o ônibus parou e pediu para ele sair, mas é constrangedor, né? E o cara chegou por trás e ficou tipo se roçando em mim mesmo. Daí eu fiquei muito desesperada e eu fiquei com medo, né? Porque ele era, na verdade, ele era um policial. Ah, é uma sensação horrível. Você fica nervosa, você não sabe como agir, você se sente insegura, em defesa. Projeto aprovado pelo Congresso Nacional prevê até cinco anos de prisão para quem importunar mulheres em transportes coletivos. Também torna crime a divulgação de cenas de estupro e de imagens íntimas de uma pessoa sem consentimento dela, a chamada vingança pornográfica. E ainda aumenta a punição para outros crimes contra a dignidade sexual. Uma ótima ideia, porque agora isso vai ser, ou seja, vai ter uma punição. Algo vai poder ser feito. Importunação sexual, estupro, violência doméstica, assassinato. Apesar de legislações como a Lei Maria da Penha, que completou 12 anos, os números mostram que as agressões contra mulheres não param de crescer. No ano passado, cerca de 220 mil mulheres sofreram violência doméstica no Brasil. São mais de 600 casos por dia. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra também que outras 60 mil mulheres foram estupradas no ano passado, um aumento de 8,4% em relação a 2016. E 4.539 foram assassinadas em 2017, um número 6,1% maior que no ano anterior. Para a representante do Fórum, além de alterar a legislação, é preciso uma mudança cultural. Se você ousa discutir quais são os papéis da mulher e do homem na sociedade, ou questões relacionadas à temática LGBT, você já abre uma grande resistência. Então, assim, todo mundo aceita discutir violência contra a mulher, quando você fala dos casos extremos. Mas todas aquelas outras violências e todas aquelas desigualdades sociais que permitiram esse caso extremo, o debate já não é tão fácil. Num seminário em Brasília para debater os desafios da igualdade de gênero no país, a ministra Carmen Lúcia lembrou os casos recentes de violência contra as mulheres. Nós cuidamos a cada dia com notícias as mais gravosas, injuriosas e bárbaras mesmo, no sentido da barbárie, que é de violências contra a mulher. Se somos, no caso brasileiro, maioria da população, é estranho que não sejamos nós respeitadas naquilo que há de mais central no direito, nesse Estado Democrático de Direito, que é o Brasil, que é o respeito à dignidade humana. No quadro Vitrinho de hoje, você vai conhecer Pomerode, cidade catarinense considerada a mais alemã do Brasil. E quem nos leva para passear pelas ruas e nos mostra as belezas e encantos do município é a TV Assembleia de Santa Catarina. Quem anda pelas ruas de Pomerode no Vale do Itajaí logo entende por que a cidade tem o título de a mais alemã do Brasil. A região começou a ser povoada pela imigração alemã no século XIX. A maior parte dos imigrantes veio da histórica região da Pomerânia, no norte da Alemanha. Dos grupos de alemães que naquela época vieram para o Brasil, os pomeranos foram uma minoria. Por isso, muito da herança cultural desse povo se perdeu. Somente em três cidades brasileiras, os pomeranos formaram comunidades autônomas que contribuíram para a permanência desses costumes. Em Santa Maria de Getibá, no Espírito Santo, em São Lourenço do Sul, no estado do Rio Grande do Sul e, é claro, na catarinense Pomerode. Seu Roland é prova de que muitos costumes daquele povo, felizmente, não se perderam. Aos 84 anos, ele mora desde que nasceu nessa casa, em estilo enchaimel. Uma técnica onde a madeira tem função estrutural e os tijolos ficam aparentes. Características da arquitetura germânica que podem ser vistas por aqui. Seu Roland é cuidadoso com as lembranças dos seus antepassados. Uma rápida caminhada pela casa revela detalhes de uma vida. Tudo contado por meio de objetos, de fotos e de muitas, muitas histórias. Eu posso falar do meu bisavô, que veio, mas eu não cheguei a conhecer. Cheguei a conhecer o meu avô, que faleceu nessa casa. E eles vieram de... O meu outro irmão fala que eles já vieram com um navio. Um, em alemão, é Dampfang, já com... Não de vela, mas muitos vieram com navio a vela. E demorou bastante. E aí eles vieram até o Rio de Janeiro, aí foram com um outro navio de costeiro até Florianópolis. E de lá com uma carroça para Pomerode. As memórias que atravessam décadas na mente do aposentado começam a ser incentivadas também, desde muito cedo, na nova geração. Nessa escola municipal de Pomerode, por exemplo, falar em alemão é natural. São cerca de 650 alunos no total. Eles começam a aprender o alemão na educação infantil e a partir do segundo ano, os pais optam se os filhos continuam aprendendo o idioma ou não. E hoje, em todas as séries, 270 estudantes fazem o ensino bilingue. E isso só na escola municipal Amadeu da Luz, que nossa equipe visitou. Aqui, a gente pode ver de perto como funciona o aprendizado também na língua alemã. É uma língua nova, assim, para a gente. A gente aprende mais. Quando for grande, se quiser fazer intercâmbio na Alemanha, você pode ir, você saber tudinho. Mein Freund, heißt Christina. Que significa o quê? Minha amiga se chama Christina. Ich woh in Pomerode. Que significa o quê? Eu moro em Pomerode. É muito bom. Por quê? Porque a gente aprende as coisas. Eles têm aula de português no turno regular, com a professora de português deles. E eles ficam, almoçam na escola e no contraturno, então, eles têm 10 aulas de língua alemã. Isso por semana? Por semana. De acordo com a coordenadora de ensino bilingüe da prefeitura de Pomerode, das oito escolas municipais da cidade, três já têm o ensino bilingüe, que começou a ser implantado no município no ano de 2008. Para ela, o aprendizado de um outro idioma, já nas séries iniciais, é um ganho para toda a vida na escola, e fora dela também. Essas crianças têm uma visão de mundo diferente, e as sinapses, o raciocínio delas, acontece de uma forma muito mais rápida, do que as crianças que não têm o ensino bilingüe. Pomerode tem hoje 32 mil habitantes e uma forte tendência ao turismo. Prova disso são as tradicionais festas e eventos que já fazem parte do calendário de Santa Catarina e do destino de muitos turistas. O Festival Gastronômico da Cidade, por exemplo, reuniu, no mês de julho, 40 mil pessoas, com o melhor da gastronomia alemã. Mas o município também tem orgulho da sua Osterfest, que acontece na Páscoa, e da festa Pomerana, no mês de janeiro. Isso só para citar alguns exemplos. De acordo com o atual prefeito da cidade, Pomerode atualmente busca parcerias com a iniciativa privada para desenvolver o setor ainda mais. Cada vez mais nós buscarmos um trabalho conjunto. As pessoas que vivem do turismo, o município tem que fomentar e estar trabalhando em parceria com os hotéis, restaurantes, mais os atrativos turísticos que nós temos, para que eles possam cada vez mais melhorar e, acima de tudo, buscarmos outros atrativos. E então, ficou com vontade de visitar e descobrir mais sobre Pomerode? As informações completas sobre o município você encontra no site www.pomerode.sc.gov.br. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br.tv ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!